Neste vídeo eu vou te ensinar a como compartilhar vários chats aqui no Telegram de uma vez só, utilizando apenas um link de convite. Então, vamos logo ao que interessa. A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai vir aqui nesses três traços aqui em cima, vai vir em configurações, vai vir aqui em pastas de chat, vai descer aqui e vai criar uma nova pasta. Aí aqui você vai colocar o nome da pasta, por exemplo, tutoriais, e aqui você vai apertar incluir chats. Aí aqui você vai selecionar os chats que você vai querer compartilhar e juntar os links. Por exemplo, vou colocar esses três chats aqui. Aí eu vou salvar aqui. Aí pronto, eu posso abrir aqui. Não, vamos fazer logo aqui no menu, vou voltar aqui. Aqui está a nossa pasta, certo? Com os três chats. Se eu quiser compartilhar esses três chats de uma vez, eu vou fazer o seguinte, vou segurar aqui na pasta, e vou apertar aqui em compartilhar. E aqui você vai copiar esse link aqui de convite, beleza? Ó, mas antes você também pode tirar algum chat dele, ó. Por exemplo, eu quero que inclua somente esses dois primeiros chats, e esse outro eu quero excluir. Aí pronto, eu vou copiar esse link aqui e vou confirmar aqui em cima. Aí feito isso, eu posso compartilhar esse link onde eu quiser, que ao a pessoa apertar nele, ela já vai conseguir engraçar nos dois chats ao mesmo tempo. Então aqui eu crio o link. Quando a pessoa aperta, vai aparecer os dois chats que eu permiti que aparecessem. E quando a pessoa apertar aqui em OK, ela vai engraçar automaticamente nesses dois chats de uma vez só. Aí vai ao seu critério. Você pode estar adicionando aí mais e mais chats, como por exemplo, 25, 35. Aí na hora que a pessoa apertar, ela vai engraçar em todos eles de uma vez só. Então aqui eu vou deixar o link aqui. Obrigado.